Valeu rapaziada, obrigado por eu estar aqui mostrando minha arte Vamos encerrar com mais um improviso Mais assunto, mais assunto, por favor Pode vir, pode vir Giner, Giner Giner, da hora Kombi, Kombi, Kombi Kombi Doação, mais doação, mais um, mais um Arte Arte já foi, né, arte Copa do mundo Não, chega de falar de Copa, Copa já foi Grafite Pera, muita coisa Você vai me falando se eu esquecer Grafite, o nariz tá tirando Nariz, o cara tá tirando Da hora, não, da hora Nariz, arte, Kombi Se eu for esquecer, vocês vão falando aí Não, arte já foi, né, nariz Kombi, Grafite E Dread Inner Inner, pode crer, mano Inner, Grafite, vou dando download aqui Inner, Grafite Kombi Dread E nariz, mano É muita coisa Vamos aí, solta um beat aí Da hora, da hora Vamos mexer as mãozinhas assim, ó Pra entrar no clima, né Mais ou menos assim Fábio Brasa Fábio Brasa Aí Mano Deixa eu falar Minha rima não é pra beginner Satisfação Eu tá colando aqui na inner Cê tá ligado? Esse é o meio No qual eu faço parte Eu quero estar Onde tem a arte É isso aí Já falei da arte Até repetir Porque eu vou mandando Assim no meu free Eu canto muito Tudo bem, é grande meu nariz Mas isso deixa a mulherada Muito feliz É isso aí Meu broda Cê tá ligado O que eu vou fazendo E já falei Não é por nada Mas tem muito assunto aqui Que a galera pede Até a Mila falou Fala sobre dread Fala sobre dread Aí, eu tô de olho Tudo bem ter dread Só não pode ter uns piolho Aí é foda Mas o dread é da hora, rapá É receio Aqui é pijá É teoria do rastafá Eu vou mandando desse jeito Mas não pode parar Gaguejar, tudo bem É normal Mas eu vou chegando desse jeito Pra mostrar que os caras passam mal E pagam pau É isso aí Qual outro assunto? Alguém pode falar O cara aqui chegou junto Aí, esse aqui é o convite O mano falou Faz uma rima de grafite Pode ter Esses quatro elementos Aqui do hip hop Eu vou mostrando o meu talento Grafite, DJ, rap e o break E eu mando muito, né? Bem melhor que o Drake Cê tá ligado? É isso aí Eu vou fazendo a minha rima aqui Só pra distrair Aí, a rima é boa Então não me zombi Os caras também pediam pra eu falar da Kombi Aí, a Kombi que é da Volkswagen Bagulho é muito louco pra fazer uma viagem Aí, cabe muita gente lá dentro E eu vou chegando aqui porque meu rap é 100% Só curtindo esse momento Cê tá ligado? Deu pra ver mesmo que o Fábio Brasa tem talento? Então é isso aí, rapá Vou fazendo o meu jabá Trouxe meu CV Quem quiser pode comprar Aí, tô cheio deles na mochila Não vamos ser pão duro Porque é só 10 pila Aí, todo mundo aqui tem 10 reais E 5 pila vai para a ONG dos animais É isso aí Essa que é a improvisação Como o cara já disse Vamos fazer doação Quero ver quem tem bom coração Então é isso aí Valeu, rapaziada Que vó satisfação Agora o Fábio Brasa vai chegando no final Mas antes queria agradecer esse pessoal E quem curtiu Um salve pra ir nele pra minha rima Novamente Grita e põe a mão pra cima Valeu, valeu Valeu, rapaziada Obrigado mesmo Essa aqui é a minha arte E vamos celebrar a arte aí, né E obrigado aí, André, pelo convite E é nóis, é nóis Com atitude É isso aí Deixa eu descer do banquinho do Hal Gil Sinão É nóis Foi nada Boa 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 Mais um 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 Por essa eu não esperava Que da hora Da hora Obrigado.